Timor-Leste e o China continuam a meta em relação bilateral. A reunião com o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, China, com o dia e 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 o dia. Apoio na VE, China, FOBA, ITA e a China, Ruanul e a Lara. Apoio bilateral e apoio multilateral. Também nos dão membro do Conselho de Segurança, membro permanente do Conselho de Segurança, China, ULUQ. Quando o Timor precisa ir ao Conselho de Segurança, China apoia a Macaz. Livrou-se a participação direta em JANEC RASIC e em 2000, em elementos de polícia. Mas é a primeira vez que a China participa em operação de paz. O governo e o programa hoje assinam acordo RAT e a área de agricultura, saúde, tanto para aumentar médicos, China e JANEC. Mas agora é que o Timor-Leste e a China têm que aumentar a cooperação e a área de agricultura. A China é a potência mundial número dois, economicamente, e a potência asiática, Timor e Ásia. O Timor-Leste tem que sair nessa prioridade e dar ajuda chinesa. O ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação com a República China promete, se for apoio e o setor produtivo CIRA, nos apoio na FATIN, adesão Timor-Leste e a ASEAN. O quarto processo importante é que vamos começar a nossa cooperação na área de saúde para vencer, para combater a pandemia. Conforme com as necessidades de mulheres, a China vai oferecer o material de assistência e vacinas para ajudar mulheres no combate ao COVID-19. Nos últimos 20 anos, a nossa equipe médica já tratou 300 mil doentes em Timor-Leste. E conforme com as necessidades de Timor-Leste, vamos enviar mais equipas mensais. E já estabelecemos a parceria geral, e precisaríamos de elevar essa parceria geral entre a China de Mureste ao novo patamar. Criando um exemplo dos respeito mútuo, benefícios mútuos e para desenvolvimento comum entre países. E o outro consenso importante é que a China continua a apoiar a atrasão do Timor-Leste à Ásia. Há uma coisa que eu preciso dizer, que a China apoiar a China de Mureste e a China de Mureste e a China de Mureste.